Me miras, né? No ano 3. Não sei, mano. Calma aí. Vamos ver se a gente... Calma aí, você já viu um meme de CS que tipo assim, são 5 CT no meio, né? Daí vem um peão e come mata geral, mano. Vem um quê? Um péão? Um péão? É, tipo um Beyblade, sabe? Um cara de hack, sei. É, isso mesmo. Ah! Entendeu. Qual é o do negão? Você já viu? Não, eu não acabei. Ah, vamos ver isso. Deixa aqui, ó. Deixa ideia da frente. Esse aí eu não acabei, não. Eu jogo CS, pá, mais um pouco, mas... Não sou dessa época ainda. Sono, sono... Vá até a localização da bomba e desative-a. O que é, vem cá. Olha isso aqui. Eita. Meu Deus. O que foi? Pera aí, deixa eu ver o nível desse cara. Meu Deus, o cara quer trollar, mano. Tá vendo aqui? Tá vendo esse quadrado aqui? Aham. Esse aqui todo mundo consegue ver? Consegue. Vai ter os inimigos? Aham. Meu Deus. Mano. Ah, mano, esse Pro Gamer, ele que vai trollar, velho. Ah. Você me dá uma bala, tá ligado? Ele vai... Só vai ver o foguetinho, só. Esse cara tem da onde, velho? Ai, eu fui... Tô alentado. Ele me dá uma bala ali, ele só ia receber a Ashe vindo na carinha. Nigel. Levou o cara. Hora de acender as luzes. A bomba foi localizada. Prossegui. Será que tem um Nego aqui? Não sei. Só tem que o Pro Gamer conseguiu se matar. Tá. O Pro Gamer vai morrer. Oi. Calma aí, tô indo. Já volto, Nigel. Pegando, carregadores. Peta um aliado. Nossos aliados foram eliminados. Tchau, tchau, tchau. 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 Oi, voltei. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Aliados, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí E aí Humm, show véi, GTA pra jogar mesmo, não baixei mais nada véi no GTA, só comprei as coisas pelo PS4 do um primo lá. Humm, humm, humm. Humm, humm. Tenta jogar caixote no vídeo. Na moral, vou descer e fazer mais um lanchão. Mantenha a área e as bombas protegidas. Mantenha a área e as bombas protegidas. Mantenha a área e as bombas protegidas. Esse mapa tá caindo muitas vezes mano. Tá ficando chato de jogar nele já. Beleza. Mantenha a área e as bombas protegidas. Não dá. Shotgun não dá não. Eu quero comer velho. O cara foi evaporando geral. Vai ficar querendo mesmo porque eu não sei jogar de sniper velho. Nem de tipo com essa 12 não dá. Tomei a famosa que é outra eu vou dar outra. Então é só sair velho. Falou. Cara, eu... Eu gostei do Vigil mano. Gostei do Vigil e da Zofia. Eu tenho probleminha. O Vigil é bom. Isso aqui eu jogaria mais com a Zofia. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Fique alerta. Seu drone localizou uma bomba. Aí. 10 segundos. É, então... Sei lá velho. Faltam 5 segundos. O único que eu não gostei foi a do Kaeb. Mas ela é boa. Você localizou uma bomba. Vai até lá e ative-a. O desativador foi recuperado. Cara, eu também achava que a do Kaeb ia ser boa. Só que... Você percebe que ninguém me pega a do Kaeb. Ela... Ela foi tipo o Jacal quando lançou. Todo mundo que... Puta merda. Jacal vai ser forte. Mas Jacal foi meio merda. O desativador não está mais sob sua guarda. Quebra aperta. Quebra aperta. O desativador foi protetido novamente. Porra, não é aqui essa merda não. Nossa. Do outro lado. Olha, estou dormindo na partida velho. Caguei. Onde é que está? Ah não. Está trolando. Meu Deus. Meu Deus. Ah, quer saber. Vou puxar outro aqui. Vamos dar. Ah. Nível 100. Sabia. Nível 100 também. Nossa. 200. Está bom. Meu time é maravilhoso. 32. Ah. 62. 67. 22. Ah. Maravilhoso. Meu time. Ah. Pelo menos esse salva. Não. 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 Se esse cara não fizer alguma coisa com o meu personagem. Eu vou ficar puto. Meu personagem é assim. Que eu sei jogar melhor. Mantenha a área e as bombas protegidas. Nova câmera ativada. O arame farbado foi preparado. E aí Thiago. Fica postando o cara lá da casual. Pô. Câmera ativada e a postos. Parede protegida. Já pode parar de se preocupar com as granadas. O piso foi protegido. 10 segundos. Retom 5 segundos. Inimigos ainda tem de localizar uma bomba. Thiago morreu fi. Calma aí ó. Vou parar de ler o comentário da live aqui. Pra jogar aqui ó. Eu tô ferrado. Ferdão. Ferdão. Pnei. Ah. Me pegou ainda. Ai trolou. Ai trolou. Me pegou ainda. Pnei hard. Vai cair aí ô Jäger. Ai o cara das costas. Mesmo é um animal de teta. Quebraram o alçapão do bar. Ó o alçapão da cozinha. Como tá quebrado. Isso velho. Na moral. Eu peguei um time aqui. Dá pra jogar. Esse cara salva. Eu acredito que o Niko é conhecedor. Eita o Niko morreu fodeu. Acho que tá no corredor aí véi. Tem. A Zofia tá o sapão. Droppou. Droppou o sapão cozinha. Um aliado restante. Tem. Jonathan. Peraí. Aliados eliminados. Falha na missão. O cara já foi vaporado. Peraí. Ai ai. Peguei um time. Maravilhoso. Você que é ruim mesmo. Parceiro. Dá. Dessa. Aqui. Fique. Agora o bogo vai ficar doido. Ah. Dá uma sugada aqui. Vai. Ah. Meu Deus. Dessa merda aqui. O cara vai querer idiado. Não manja de uma pinha chone. O que que dá. Ó. Boa. O cara. Ai ai. Caramba. Pega uns botes. Também tô ruim hoje. Pra ferrar de vez. Vai. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. O seu drone achou uma bomba. O Bench tá na alçapão agora velho. O desativador foi recuperado. Reforma munição. Eu tenho um drone na cozinha. Calma aí. Acabando o drone. Ó. A cozinha tá clear. Eu vou olhar o corredor. O corredor tá clear também. Entra e quebra o alçapão ribama. Eu tô olhando. Tô com o drone aqui querido. Bote o brócolis de sol. Acabando a um drone vai vir pro cima de mim. vêm 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 pro cima de mim. Bomba de câncer ativado. Você deve recuperar o desativador. Vão. Dá cover. Dá cover. É muito horário. Dever munição. Me dá cobertura. Dever minção. Dever minção. Dever minção. Calma aí que eu vou atender o telefone, galera. Ele aí, ele aí. Carregando munição. O desativador está seguro agora. Abre o telefone. Abre o telefone. Ele aí. Ai, ai. Drone ou bombe, que se pau eu pulo o sapão, velho. Tadinho aqui dentro. Da cover, porta. Não morre, velho. Deixa um drone, deixa um drone. Mano, se eu atacar o drone ele vai ouvir, velho. Os cara tem fone, mano. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Valeu. Respeito legenda, porra. Depois vou pegar essa live aqui. Vou pegar essa jogada. Foi um quanto tempo de live. Mano, deixa eu ir de ela, por favor. O vibe pro cara está bugado, mano. Nem adianta. Obrigado, mano. Eu avisei ele aqui, ele está em carro comigo. Ah, beleza. Valeu aí, velho. Defendo a localização das bombas. As call que ele passar aí eu falo aqui pra vocês, beleza? Beleza, valeu. Fala pra ele que depois que acabar essa partida ele reinicia o jogo que arruma. Sim, a gente sabe, a gente sabe. Valeu aí. Mas... Aconteceu esse bug no PS4 que a gente era. Ah, também era do PS4, pô. Sério? Qual era o meu nick? Exterminador, PS7, 3, 4. Era nível 200 e pouco lá. Era nível 218 também. Estava mais ou menos aí também. Meu nick era... E é 1, 2, 3, DP. Pode. A área da bomba segura. Nem eu não lembro, não. Difícil pra você lembrar, velho. Difícil lembrar, velho. Que tinha... Era muita gente adicionada, velho. Tá aqui no site. Acho que eu peguei o bug, velho. Acho que eu peguei o bug, velho. Assessor ativado. É o bug bug. Pessoal! Pessoal Pessoal C4 remoto! Afriando inimigos. Composilare meus carregadores! o inimigo agora não tá mais aqui não segura eu peço a recarregando munição tá no bloco de minhoca velho tô muito roubado ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui servidor, sala de dispensas também tô ferrado aqui mano, tô dronando aqui sala de dispensas, V2 aaaah falha na missão, aliados neutralizados nossa chave aaaah aaaah o Precisamos encontrar a bomba. 10 segundos. Faltam 5 segundos. O desativador está seguro agora. Você deve localizar e desativar uma bomba. Deixa que eu soque, deixa que eu soque. Em cima. Vamos lá. 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 Vão te detectar se continuar escondendo Eles te descobriram Vão te detectar se continuar escondendo Vão te detectar se continuar escondendo Sai agora Vão te detectar A Twitch saiu do spawn agora E tem um marcando lá do spawn Toma cuidado aí, Lizzie A Ashe tá aí em cima Vai quebrar o sapão, acho que da sinuca Janela, comenta Nossa, ali não tem ela Ô, Vigil Se entrar vai fazer barulho Tem na garagem, deu pra ouvir já Ai, escada é dinheiro Tá, o último tava lá em cima, velho Droppou, droppou sinuca Calma aí, segura aí, ô noob O Edu tá indo, vai vir pelas costas Ô Edu, sobe lá em cima E pega ele pelo sapão Confia Boa, só defusar Boa, só defusar Tá defusando já, velho Bugou lá É, pra mim também Deu bugar Bugou lá fora Muitos crudos, velho Muitos crudos buguei É, velho Pra mim também tava lá fora Mercado Segui minha cal Pô Segui minha cal Que é sucesso, brother Precisamos encontrar a bomba Faltam dez segundos Cinco segundos pra inserção Sua missão é localizar e desativar uma bomba O desativador está seguro agora O desativador está seguro agora O que você vai? Em cima, em cima, em cima Quarto o bolo pegou e não pegou do quarto não não ele pegou pegou do quarto tá lá é o dock dock tá lá em cima acho que é embaixo é embaixo em baixo o desativador que estava em cima o ribana é o dock O que é o daqui? Ele ta... O que é o da esquerda? Esquerda Ah, 4k do cara Não, você ta ralfado demais, é 2 de live Aliados neutralizados Não tinha muito o que fazer não Caramba Caramba Proteja as bombas Mariados Só um contra malas Comunicados Acharam uma boba Meu time até melhorou, esse cara ta jogando muito mal antes Boa, mano. 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 Bo, mano. Boa, 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 mano.